Com medo que aquela tacuara me ferisse, eu saí. E eles me puxaram para fora e me botaram em uma cela, levavam para uma delegacia e me botaram em uma cela com 10 anos. Então vivo até hoje o casal que morava nos fundos da delegacia e vivo quando isso aconteceu. E no dia seguinte? No dia seguinte eu não dormia direito, eu ficava de pé, eu sentava, eu não conseguia dormir, me passava a minha nenhuma coisa para a cabeça. Porque o que era para sair dali? Um monstro. Claro. Era para sair um monstro dali. Eles me deixaram, mandaram apanhar a laranja e abacate e me deixaram perto da porta para mim fugir, porque não sabiam o que iam fazer comigo. Acho que viram que eu tinha boa índole, pela minha maneira de ser e tratar, eu era muito envergonhado. E aí eu fugi. E fiquei perambulando há dois, três anos pelas ruas de Novo Hamburgo. E como tu viesse parar em Porto Alegre? Ainda guri, né? Eu tento passar nas minhas palestras, né? Para as pessoas cuidarem muito das companhias, né? Os alunos, jovens, adolescentes. Nesse dia que a polícia encontrou meu pai, e o maior pavor era ver o meu pai, ir com o meu pai, eu estava sentado assim, perto do delegado, eu me sentia mal porque eu cheirava mal. Quando eu vi, entrou meu pai com a polícia. Nem olhou para mim. O delegado olhou e disse, o senhor conhece a criança? É seu filho. Se ele sair, eu nem sei se é meu filho. Se é um marginal, vai ser um bandido. Isso não é meu filho. O delegado disse, é seu filho, sim. O senhor vai levar e cuidar dele. Foi a pior notícia que eu percebi. Eu preferia ficar nas ruas pedindo, ou talvez que alguém me adotasse. Mas isso não aconteceu. Aconteceu que meu pai acabou me levando para a casa dele, à força, contrariando o que ele queria. Fiquei três meses, todos os dias que ele chegava, eu dormia no chão, numa casa velha. Ele já estava com outra mulher, com filhos. Todos os dias que ele chegava, eu apanhava. De correia, de tudo. Um dia eu estava tomando uma sopa, e ele mandou eu parar. Diz que não tinha comida para vagabundo. Eu tinha 12 anos de idade. Eu respondi, levei um tapa e enxou. Eu olhei para ele, meio revoltado, e disse, o senhor vai ver quem você entra. Eu vou embora daqui, vou vencer. E, ah, tu vai ser um bandido, tu vai ser um vagabundo, tu não vai prestar. Durante a noite eu subi o morro, olhei para trás e digo, nunca mais vou voltar. Naquela circunstância, né? Claro que eu voltei depois, muito melhor. Ou seja, eles estavam prevendo para ti, realmente, um futuro de marginal. É, a maioria. De um bandido. Poucos acreditarem em mim, só eu mesmo. E agora eu quero que tu me fale sobre a vinda para Porto Alegre, mas no próximo segmento, tá certo? Tá bom, tá bom. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Jorge Luiz Martins. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br ou através do Facebook. Primeira pessoa no Facebook. Jorge, como é que foi a vinda para Porto Alegre? Como eu, retornando, né, no aviso que eu dou para os alunos, para as crianças que eu falo e palestras, para cuidar das companhias, foi uma má companhia que me trouxe. Mas como uma criança de 12 anos pode identificar a boa companhia e a má companhia? Eu fui identificar depois. Ah. E às vezes é tarde. O que que acontece? Quando eu fui embora da casa do meu pai e voltei para o centro de Novo Hamburgo, eu digo, eu vou começar a pedir de novo, nas esquinas, vou começar a carregar papel, a polícia vai me pegar, não tenho mais ambiente aqui, eu vou embora daqui, eu vou para qualquer lugar, mas eu vou ser alguém na vida. Aí se aproximou um homem de mim, que durante a minha estada na rua, umas duas, três vezes, apareceram por lá e pagou pão com manteiga, sanduíche para mim. Quando eu olhei para ele, eu senti uma esperança. E ele disse, tu estás aqui de novo? Eu digo sim. Diz ele, tu não quer ir embora para Porto Alegre? Tu vai ter trabalho, tu vai ter comida, vai ter tudo. Eu, brilhou meus olhos, olhei para ele e disse, é o que eu mais quero. Então, tu me espera amanhã aqui, nesse horário, e vamos para Porto Alegre. E eu, tá. Antes da noite, eu comecei a procurar onde a minha mãe estava. procurando, procurando, fui para o bairro Guarani, onde eu me criei também, me disseram, a tua mãe se juntou com um jardineiro. E o jardineiro tirou ela das ruas e está vivendo com ela. Eu digo, aonde? Na rua tala, assim, assim, tu desce, sobe, vai, tem uma cerca viva, uma casinha velha, é ali. E eu fui lá e encontrei meu irmão. Bati palma, e saí minha mãe de lá, tinha chinelinho, e vem. Diz ela, meu filho, me conheceu, ela estava lúcida, naquele momento. O que que tu está fazendo aqui? Vai-te embora. Se ele te ver, não quer mais a tua mãe. Porque ele não queria os filhos dela, né? Eu disse, mãe, eu vim dizer para ela, nossa senhora, que eu vou embora para Porto Alegre. Mas, meu filho, o que que tu vai fazer em Porto Alegre? Uma cidade grande que tu não conhece, nunca foste para lá. Eu digo, eu vou trabalhar, vou ser alguém na vida, um dia eu vou voltar para lhe ajudar. Mas tu está louco, aqui já é difícil, tu vai para lá, meu filho. Tu diz, o que que a mãe vai fazer? Tu sabe que a mãe não pode fazer nada, a mãe não pode ficar contigo. Aí, é outra sensação também, de abandono, né? É terrível para ti, com 12 anos, 13. Eu digo, mas eu vou voltar um dia, a senhora vai ver. E fui embora. E daí, pusei na rua de novo, aquela noite, pusei numa praça que tem lá na frente de um cemitério em Novo Hamburgo, Novo Hamburgo Velho. E no outro dia, esperei esse cidadão. Cheguei lá, ele apareceu, me levou até São Leopoldo, me abandonou na rodoviária de São Leopoldo, dormiu uma noite, no outro dia, ele apareceu novamente e me levou por aqueles ônibus interestadual, por dentro, até a rodoviária de Porto Alegre. Até saiu uma matéria em novembro, agora, no Jornal do Almoço. Pois é, aí, como eu li o livro, já sei disso. Ele realmente te traiu também, o que ele queria era te vender. Mas eu não sabia até então. Te colocar na prostituição. Mas tu continuava cheirando mal e com roupa suja. Sim. Tá. Então, como é que ele te apresentava? Exato. Como é que os homens te aceitavam? Eu dormi duas noites, eu dormi duas noites na rodoviária, pedindo ali também, e sempre com medo de ser preso, porque a polícia sempre andava por ali e tal. Na terceira noite, ele apareceu e aí me levou para a Passa da Alphandia onde eu passei a dormir, com prostitutas, traficantes, assaltantes e tudo mais ali. E viciados. Pois é, e eu utilizava o banheiro público. Tu colocas no livro, por exemplo, que tu, lá pela Santa, ficasse sem alternativa. E tu terminasse aceitando este papel de prostituto, fazendo prostituição. Então, tu resististe à droga, mas não resististe a isso. Resisti. Resisti. Resisti por quê? Por isso que eu dormia muitas vezes na rua e ficava sem comer. Porque o que que acontecia? Quando eu me dei conta disso, eu me dei conta como? Ele me pegava e dizia, eu vou te apresentar a fulano. E ele chegava lá, ele me apresentava, eu entrava e foi onde eu desconfiei e fiquei sabendo. Porque eu tinha 12, 13 anos, mas é claro que eu já tenho uma noção de juízo. Já estou naquela parte do operatório formal ali, que eu sabia já. Mas tivesse que aceitar lá pelas tantas? Não. O que que eu fazia? Eu dizia, eu me negava, eles me botavam para a rua dos apartamentos, das casas, às vezes chovendo, não me davam comida, não me davam dinheiro nem nada, e disse, então tu vai embora. Certo? Muitas vezes eu tive que relutar. Então eu saía para caminhar lá na rua da praia ou na Praça da Matriz e dormia na rua. Quer dizer, a única... Poucos, poucos me deixaram dormir, me deram comida sem conseguir nada comigo. Poucos. Quer dizer, a única história que tu tiveste então de relações foi com o dono do motel aquele que fosse gerenciar? É, e tive mais um ou dois casos, assim, muito rápido para tu conseguir passar aquela noite e ganhar alguma coisa para comer. Entende? Mas, assim, 90% dos casos eu me negava e por isso que eu sofri mais. Porque se na época eu tivesse cedido, eu teria conseguido na minha vida mais de uma ou outra de uma outra forma por outros meios e eu não seria o homem que sou hoje. Porque isso ali também leva a marginalização ao vício. Porque muitos desses são viciados. Bom, mas este dono do motel que terminou te seduzindo ou te obrigando a ter uma história com ele, ele terminou te traindo. E numa história, assim, que tu foste pego por ingênuo. Terminaste na cadeia em função disso. Sim. Como é que foi essa experiência? O que a cadeia te ensinou? A valorizar o ser humano. E que lá dentro também tem seres humanos. Lá dentro também tem gente que cai emboscada, inocente. Eu não digo todos, porque tem bandidos lá dentro, que não tem pena de ninguém, tem traficantes, tem tudo. Mas eu peguei como experiência de vida. Bateram até com a minha cabeça na grade. Bateram outros presidiários ou os agentes? Outros. Outros. eu fui para o Pau de Arara. Para o Pau de Arara? Sim. Para confessar o termo? Para assinar o termo, confessar que eu tinha pego o dinheiro. O dono, vendo que não conseguia mais nada comigo, que não queria ficar com ele, que ele descobrira que eu tinha uma namorada. Ele era policial na época. Deu queixo até de uma cuia, uma bomba é uma cuia. E eu acreditava tudo quase que ele dizia. E ele tinha muitos amigos também e colegas. que, claro, entre ficar com ele e comigo, ficaram com ele. Então, ela disse, não, tu vai confessar e tu vai dizer que foi tu. E me levaram para a cavalhada onde tinha o porão lá embaixo. E lá, me deram choque e também botaram o Pau de Arara. O que que tu fazias com a tua revolta? Olha, eu reverti. Ah. Toda desgraça, todo sofrimento, eu reverti com um pensamento positivo de uma energia, uma forma positiva capaz de mover o mundo sem levantar a mão para ninguém. Bom, parece que tu encontraste, afinal, quando estavas na cadeia, um defensor público que cuidou de ti. Sim. Que se interessou pelo teu caso, que te tirou da cadeia. Foi a primeira alma bondosa que tu encontraste? Não, encontrei. Veja bem, eu fui parar na cadeia porque eu não compareci nas audiências. Porque um outro advogado te traiu. Eu tinha comprado um fogão, comprei um refrigerador, umas coisas, que eu queria montar uma casa para morar. E esse advogado disse que ia me cuidar. Eu não tinha dinheiro, ele disse, eu vi quatro coisas. E nunca me avisou. Só me levou na primeira audiência que o juiz olhou para mim e disse, eu vi a tua ficha, ouvi o teu depoimento agora e eu vou te soltar. Tu é primário. Disse para mim. Vou te dar uma oportunidade. Doutor Galizio Binsfield, nunca me esqueço disso. Ele viu, ele enxergou em mim o que estava acontecendo. Diz ele, só tem uma coisa, tu vê em todas as audiências. Quando eu saí dali, eu disse para o advogado, o senhor me avisa de dar as audiências. Ele nunca me avisou. Ele era contratado pelo dono do motel? É. Eu fiquei sabendo depois que eu estava sendo procurado porque eu fui condenado à revelia. E a pena que eu não trouxe aqui o ofício agora que o juiz mandou baixado em todos os arquivos. Eu não trouxe, não. Tive a oportunidade agora se eu me lembrasse de trazer. Porque eu entrei com revisão depois. E eu fiquei sabendo que eu estava condenado. Ali ia começar tudo de novo. Ali eu pensei muito na minha vida. Porque com nove anos eu tomei veneno, né? Vendo aquele desespero da minha avó, vendo aquela situação. E eu consegui me escapar. E essa época também quando aconteceu isso comigo, quando eu fui para lá, eu disse o que vai ser de mim? Eu prometi tudo isso para essa gente. Para minha mãe de um dia voltar. E o que está acontecendo comigo? Será que eu não tenho mais saída? E pensei que eu era novo ainda. Eu sempre tive fé em Deus. Sempre tive esperança. Isso nunca morreu dentro de mim. E eu disse, eu vou ficar um tempo aqui e vou sair. E vou conseguir. Porque eu pensei até em tentar fugir para me matarem. Eu digo, não. Eu vou sair daqui. E vou dar a volta para o Silvio. Quem te levou um advogado da defensoria pública? Eu perguntei se foi a primeira alma caridosa, porque os outros... Meu grande amigo até hoje. Meu parceiro, escritor, poeta, Joaquim Monks. Como é que ele te descobriu? Conhece? Conheço. Como é que ele te descobriu? Quando eu andava na rua da praia, nos bancos da praça, teve um cidadão que me observava. Eu lavava pratos, eu me prontificava a ajudar as pessoas. ocupsexrets. Comvo, com a pessoa. pagando, eu 건